Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Quero que você repita comigo com as suas palavras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Terceira e última vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, nessa noite, para você que está ao vivo agora comigo e as ovelhas e as pessoas que assistirem outros momentos, não tem problema. Eu vou orar com você um salmo muito forte, um salmo muito poderoso. Nós estamos na campanha, se Deus é por nós, quem será contra nós? E, nessa noite, o salmo que se apresentou, o salmo que o Espírito Santo me entregou para orar com você e por você, é o salmo 70. É um dos salmos mais orados, mais lidos no mundo inteiro. Ele está entre os salmos mais orados e mais lidos no mundo inteiro. O salmo 70. O salmo 70 começa assim, apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. O salmo 70 é um salmo que o Davi, que o rei Davi, em um momento muito difícil da vida dele, meu Deus, eu estou arrepiado aqui, em um momento muito difícil da vida dele, que ele se encontrava cercado, ele se encontrava cercado de inimigo. Ele estava em uma situação que ele viu a morte na frente dele. Então, ele escreve esse salmo, apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Eu sei que existem situações, problemas a serem resolvidos, que dá para esperar. Existem situações que dá para esperar. Só que existem situações que acontecem que nós precisamos de um socorro, de uma resposta. Nós precisamos que Deus tome a frente rápido. Não é verdade? Existem situações que, se não houver um auxílio divino rápido, aquilo ali atribula a nossa vida. aquilo ali pode até nos derrotar. O salmista Davi, no momento que ele escreve o salmo 70, como eu disse, ele estava cercado. Cercado por inimigos, em uma situação muito difícil. Então, ele escreve esse salmo. Eu quero dizer para você, porque tudo o que acontece, ou Deus faz, ou Deus permite. Quando o salmista Davi está passando um momento difícil, no 70, ele diz também assim, Senhor, não demore. Não demore. Porque não havia tempo, ele não podia perder tempo, porque o inimigo estava próximo dele. Eu sei que tem pessoas agora, ao vivo, me vendo, e ovelhas que vão me ver depois, que parece até que o inimigo vai ter vitória. Parece até que o inimigo vai ter vitória, parece até que você vai perder, mas você não vai perder. Nós vamos orar com toda a fé o salmo 70. Pode ter certeza que por mais que o adversário venha estar te cercando, venha estar cercando sua vida financeira, venha estar cercando sua vida sentimental, venha estar cercando alguma área de sua vida, tenha certeza que o Deus do salmo 70, ele vai se apressar em te socorrer. Porque Deus só faz as coisas na hora dele, mas o socorro divino é bem presente. Muito forte, não é? Deus só abençoa na hora dele, mas o socorro é bem presente. O socorro é na hora que você precisa. Porque a própria Bíblia diz, socorro bem presente na hora da tribulação. Eu quero que você escreva aí no comentário, seu primeiro nome e a frase, Deus é o meu socorro bem presente. Você está fazendo uma afirmação no mundo espiritual. Escreve seu nome, seu primeiro nome e a frase, Deus é o meu socorro bem presente. Até a noite de domingo, nós estaremos orando um salmo, uma oração da noite. Não quebre, vai ser muito forte, vai ser vitória. Se você está me acompanhando pela primeira vez e você não me conhece, muito prazer. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. E como eu digo sempre nas minhas orações, eu não acredito em coincidência. Eu acredito na vontade de Deus. Se você está me vendo, é porque Deus está vendo que você precisa de oração. Que só você não vai vencer. E você precisa de orações e de um socorro rápido na tua vida. Por isso que Deus está me apresentando a você. E a partir de hoje eu serei profeta de Deus na sua vida. Estarei orando por você todos os dias. 5 da manhã eu entro aqui para orar. Às 18 horas agora para quem está ao vivo comigo. E também à meia-noite eu entro para orar. Tá bom? Você não vai perder mais nenhuma oração. Pode ter certeza. Em pouco tempo Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Eu tenho recebido testemunhos do Brasil inteiro. Se Deus está sendo fiel com tanta gente, Ele vai ser fiel contigo também. Amém? Agora você precisa se inscrever. Para tomar posse das orações. Não se preocupe que você não vai pagar nada por isso. Tá? Aí embaixo, olha aí, letras vermelhas. Tem a palavra inscrever-se. Tá vendo? Clica aí agora. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica. Logo depois vai aparecer a palavra todas. Você clica também. O bispo está um pouco rouco, mas é assim mesmo. E aí, você já se inscreveu. Não esqueça de deixar o seu gostei. Clica nesse símbolo aqui. Tem um símbolo de gostei. Clica. Porque isso faz com que o YouTube apresente esse canal a outras pessoas. E elas sejam tocadas pelo poder de Deus. Amém, minha ovelha querida. Lembrando, antes de orar. Meia-noite eu vou voltar. Eu estou na campanha meia-noite. A verdadeira quebra da maldição da inveja. São milhares de pessoas. Mais de 80 mil pessoas a meia-noite ao vivo orando comigo. E eu tenho recebido mensagens, testemunhos. Eu tenho recebido muita coisa. Deus vai abençoar a sua vida. Muitas vezes, sua vida não anda. Existem travas porque você está sendo invejada. Porque você está sendo invejado. E essa trava, essa maldição tem que ser arrancada. Posso te ajudar como profeta e vou te ajudar. Agora você tem que se ajudar primeiro. Sacrifica o teu sono. Acorda. Ou então nem dorme esperando. 10 minutos antes da meia-noite. Já entra aqui no canal e me espera. Tá? Entra aqui no canal e me espera. Para você já entrar em espírito de oração. Vai ser bênção. Vai ser vitória de Deus para a sua vida. Amém, minha ovelha querida. Como eu disse, nós vamos orar hoje o Salmo 70. Eu costumo dizer... Eu costumo dizer que quando nós conhecemos o Salmo da nossa vida... É como se no mundo espiritual a chave de resposta virasse. E muitas coisas boas acontecem. Todos os dias eu entrego o Salmo da vida das pessoas no meu Instagram. Eu creio que você já me segue lá. Mas se você não me segue... Me siga no Instagram... Bispo Bruno Leonardo. Hoje, agora aqui nessa noite... Porque tem muitos Instagrams com o meu nome. O meu é um que tem 700 mil seguidores. Alguma coisa assim. Esse é o meu Instagram. Você vai perguntar na minha última postagem. Qual é o Salmo da minha vida? Eu vou estar te respondendo. Eu já respondi a milhares de pessoas. Eu vou responder a você também. É só ter fé e paciência que eu respondo. Amém? Vamos orar agora o poderoso Salmo 70. Vou estender a mão e vou orar por você, minha ovelha querida. E com você. Aleluia. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te depressa em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame. Os que me demandam a vida. Tornem-se atrás e se cubram de vergonha. Os que se alegram com o meu mal. Voltem atrás, por causa da sua ignomania. Os que dizem bem feito, bem feito. Alegre o coração de todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação. Digam sempre, Deus seja louvado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo, o meu libertador. Senhor, não demores. Pai querido e Pai amado, debaixo da bênção do poderoso Salmo 70. Eu quero pedir a ti o teu auxílio, Pai. O teu auxílio para a vida, meu Deus, desta ovelha, da minha ovelha, tua filha, teu filho. Entra com providência, Pai. Faz o milagre do Senhor. Pai, não te detenhas, não demore. Porque existem situações, existem milagres e respostas que a tua filha não pode mais esperar. Não é por ansiedade, mas é porque, meu Deus, a situação está muito difícil. Senhor, se levanta. Se levanta na causa desta vida, na situação sentimental, financeira, familiar, na saúde. Entra com providência, Pai. E faz o milagre do Senhor. Levante-o a de suas mãos, diga assim comigo. Senhor, não se detenha. Não demores em me livrar. Estende a tua mão. Pois eu creio que o Senhor será por mim. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Minha ovelha querida e amada, creia. Deus é contigo na terra, ele vai te dar vitória. Agora que você já tomou posse da bênção, do milagre, olha aqui embaixo a palavra compartilhar. Eu quero abençoar você que sempre me marca nos seus stories do Instagram. Eu oro por quem faz isso, oro muito. Porque você está fazendo com que seus amigos conheçam o poder da oração. Aqui falamos de Deus sem falar de religião. Mostra que você não tem vergonha do Senhor Jesus. Isso é muito importante. E também agora eu quero que você compartilhe. Clique aí na palavra compartilhar. E pelo WhatsApp, compartilhe com 33 pessoas. Que é o número de Jeová Jiré. Amém? Faz isso agora, tá certo? Meia noite eu volto para orar. Vai ser forte a oração de hoje. Minha ovelha querida, que Deus e o céu te guardem. Que Jeová Jiré te abençoe.